E aí Faz tempo que eu não liguei essa câmera Depois de mais de um mês sem fazer vídeo Eu voltei com esse canal E aí galera, o que que fala? Eu sou o Henrique, eu acho que eu fiz um vídeo Outro vídeo então de guerra Sobre guerra A gente todo dia vai deixando um like, se inscreve no canal E passa no canal do Brinquim 012 Gamer e da Catlevy Com 2H Eu voltei muito engraçado Até eu tô rindo Não, vamos parar de bobeirão Galera, muita gente Ficou sabendo da guerra entre o Brasil E a Venezuela Acho que muita gente ficou sabendo Mas já acabou um mês atrás E nem atirou, nem matou saudades Saudado, mas saudado Porque... Deixa eu fechar um pouco aqui Porque... não sei Aí né, muita gente ficou falando Ah, o Brasil vai entrar em guerra contra os... Não vai entrar Já passou essa notícia Acho que foi em 2016 Muita gente ficou sabendo aí do atentado lá em Paris, né? Que... Infelizmente aconteceu, né? Mas muita gente lá falou Ah, os terroristas vão vir pro Brasil Lógico que é mentira, né? Falou, né? Mas lógico que é mentira Porque até hoje não vem, né? Falou em 2017, se eu não me engano Não, em 2016 na Copa Olímpica Na Copa Olímpica Olimpíadas Aí, né? É... Ia ser a primeira vez que eu ia ver É... Os bandidos e os militares junto Se os... 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 Os Anabin Laden lá Sei lá qual o nome diz lá Entrar na casa desses bandidos aí É lógico que vai rolar uma grande briga Porque eles tem... Olho no... É... É... Sangue... Olho no sangue É... Sangue no olho Então... Se... Se esses... Como é que eles vão entrar aqui? Vai ser a primeira vez que eu ver os bandidos militares junto Porque... Eles também não vão gostar dos... Dos... Os Anabin Laden lá entrar no Brasil, né? É lógico que não vai gostar Eles vai... Os militares e os bandidos vão se juntar e lutar contra eles, né? E outra... Eles mal entram ali no aeroporto Ele já é assaltado ali pelos brasileiros É... 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 É doido mesmo Ó... E aí, Tio Bin Laden Vai passando seu dinheiro, hein, rapaz? Vai passando... Vai passando seu dinheiro, hein, rapaz? Alabum, caralho, alabum Ó... Tio Osan Bin Laden já vai deixando uma bomba aqui Rapaz... Não conta pro polícia não, hein? Não conta não, hein? Vocês sabem como é que tá o Brasil, né? Cheio de assalto... E é isso, né? O Brasil sempre foi desse jeito, né? Sempre não, não sei como é que era no passado Acho que não era assim também não, né? Aí, né? Você entra ali no aeroporto Ele... Não, acho que já é assaltado Pega a bomba lá e vai Ai, ai... Chovendo aqui, mãe Acho que... Que se o Brasil não entrasse ninguém Entrasse, né? Entra, né? Vai entrar em guerra, né? Contra os estados islâmicos Os Osama Bin Laden, lá, né? Acho que eles... Sei lá... O Brasil, acho que perde Agora, se juntar os bandidos com os militares, né? E os exércitos, né? Todos os exércitos Aí, acho que ganham Quem não sabe desses estados islâmiques Quer dominar o mundo, né? Só que não vai Eles formam em Oriente Médio Que se forma Arábia Sudão Egito É... É... Emirados Árabes Líbano Esses países aí É... Marrocos Iêmen Esses países Síria Iraque É... Síria foi o... É o coração deles Síria É... Síria é o coração deles Se acabou com o da Síria lá Eu vou acabar com tudo Síria irá Que é o coração deles E... É isso, né? Vamos voltar lá pra parte do Brasil Não tô com a Venezuela Só voltei pra essa... Da... 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 Como é que fala? Do estado islâmico aí Porque, né? Mais uma coisa que eu quero falar Esse... Já viu aquela frase? Uma frase repetida mais de mil vezes se torna a verdade Então... Vai parando aí de falar essas coisas e o Brasil vai entrar em guerra contra o estado islâmico Porque... Tá igual lá na escola lá quando eles falam Briga, briga, briga Isso que é... Isso que é briga mesmo Parecendo isso Mas... Então é isso galera É... É... Dos estados islâmicos e Brasil Brasil e Venezuela também já acabou Rússia e... Rússia e Estados Unidos também morreu É... Agora o assunto, né? Que eu tava vendo ali Que é... Japão... É... Contra Irã e Coreia do Norte Estados Unidos tá dentro Sempre os Estados Unidos tem que estar dentro de qualquer guerra, né? Mas daí eu acho que é só... Não, boas não Que o Donald já falou Mas... Tomara que não aconteça, né galera? Então esse foi o vídeo Há mais de um mês sem apostar vídeo Vim com esse canal aqui Uff E... Esse é um vídeo Eu vou... Eu tô trazendo esse quadro, tá bom? Galera Hoje vamos falar de... Amanhã vamos falar... Sei lá De vasilha É... Depois vamos falar de... De país Sei lá Essas coisas Então galera Eu tô arrumando Eu vou comprar um computador Uhul Pra fazer a minha edição do canal Porque eu tô sem edição Vamos ter edição Porque assim, assim Sem edição não dá, né? Galera Vou comprar um computador E quando ele chegar Eu vou fazer um... 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 Do computador Mostrando Eu vou editar os vídeos Agora vai ficar... Eu acho que eu acho Vai ficar melhor Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E falou Não, eu encontrei uma câmera aqui Rapaz Não, eu encontrei uma câmera aqui rapaz